Chuva, muita chuva, e com ela também muita umidade. Veja nesse vídeo como cuidar das suas rosas do deserto nessa época do ano. Olá pessoal, hoje vou abordar aqui no canal um assunto que fazia tempo que eu queria trazer. Que é o cultivo de rosa deserto e o período das chuvas. Não sei você aí, mas aqui em Mato Grosso eu tenho duas estações bem definidas. Uma é o período seco, que dura em torno de 4 a 5 meses. E a outra é o período das chuvas, que começa ali em setembro e vai até meados de maio. E quando resolve chover aqui em Mato Grosso, chove pra caramba. Não tem horário, chove de dia, de noite, às vezes chega a emendar semanas, meses de chuva e muito pouco sol. E a umidade, claro, aumenta. E aqui vai aquela velha máxima no cultivo de rosa deserto. Você tem que ter o hábito de fazer inspeções de rotinas nos seus vasos, nas suas bancadas, pra ver como que tá a saúde das suas plantas e também a qualidade do seu substrato. Mas antes de abordar esse assunto, não se esqueça de deixar o seu joinha aqui nesse vídeo. Assim ele chega a mais pessoas. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. E também ative os sininhos das notificações pra não perder mais nenhum vídeo. Bora lá pras dicas? Bem pessoal, então agora eu vou falar do primeiro grande benefício do período chuvoso para as rosas desertas. Como vocês podem ver, eu tô aqui com um cáldex espetacular na minha gorducha do cáldex entroncado. Pra falar que o período da chuva, o principal característico, o principal benefício é o crescimento da planta. Por quê? Vamos pensar. A rosa deserto, na natureza, ela vive em um habitat de regiões áridas, onde chove muito pouco por ano. Às vezes um mês por ano, dois, ou às vezes nem isso. Então a planta aproveita a estação da chuva pra absorver o máximo que ela pode de líquido. E com isso ela cresce pra criar sua reserva de água e nutrientes pro período seco. Então é o mesmo raciocínio. A nossa rosa deserta doméstica, quando ela está no período chuvoso, ela acaba aproveitando essa época do ano pra absorver mais água. E com isso acaba absorvendo mais nutrientes. Então o período chuvoso é o momento ideal pra você fazer adubações na planta. Seja com adubos químicos, adubos minerais, sintéticos, orgânicos. Você pode usar o adubo que você quiser. Esse é o momento de você estar aplicando na planta. Porque é o momento em que esse adubo vai penetrar, vai ter a reação com os micro-organismos e a planta vai conseguir absorver em maior quantidade. E com isso, absorvendo mais nutrientes, a planta se torna o que? Mais resistente. Então ela cria uma reserva pro período seco, pro período de escassez. E com isso vem as florações abundantes e também aquela produção de sementes se você fizer a polinização. E no período das chuvas, nem tudo são flores no cultivo de rosa do deserto. O primeiro malefício das chuvas, pras rosas do deserto, é o clássico problema do substrato encharcado. Chove demais, começa a acumular água e com isso começa a ter aquele medo do apodrecimento de raízes. Isso é bastante comum, acontece todo ano. Se você não ficar de olho e fazer aquela velha inspeção aí nas suas bancadas, em seus vasos, você precisa ter esse hábito, ter essa rotina, principalmente no período das chuvas, de cuidar as pragas. Mas também ver se o seu substrato está drenando, como está a qualidade do seu substrato. O substrato para rosa do deserto tem que ser aquele substrato leve, rico em matéria orgânica, que a chuva bate, passa, transpassa e sai embaixo nos furinhos. Se o seu substrato é aquele substrato pesado, que com a chuva começa a virar aquela argila, aquele tijolo, não tem ventilação, não tem ação para as raízes, as raízes ficam presas no meio da água, da lama, muito provavelmente sua planta vai começar a sofrer de podridão. É um convite, é dizer para ela se jogar e apodrecer. Então se isso acontecer, você precisa fazer a manutenção, tirar o substrato ruim e trocar por um substrato de qualidade. Um outro problema é que com a chuva, as plantas começam a dançar nos vasos, elas começam a inclinar e com isso elas começam a afundar. Isso acontece se você tiver planta plantada há muitos meses, no mesmo substrato, um cálix pesado, a planta precisa ser replantada, não é replantada, você esquece de olhar e com o tempo ela vai afundando cada vez mais a batata dentro da terra, no fundo do vaso. Isso já aconteceu uma vez comigo? Nunca mais aconteceu. aconteceu um cálix lindo, afundou dentro do substrato, quando eu fui ver já era tarde. E aí se você não cuidar, não fizer a inspeção, principalmente no período chuvoso, depois das chuvas você vai ter uma grande surpresa, uma ingrata surpresa. Nessa planta aqui você pode ver que o cálix já está um pouquinho afundado e eu já estou de olho nela aqui para fazer a elevação, subir, refazer esse substrato e fazer aquela pirâmide para ela aguentar aí os próximos meses de chuva. Um outro problema que dá muita dor de cabeça no período das chuvas é justamente isso daqui. O aparecimento de folhas amareladas de fungos nas folhas da rosa do deserto. E vou te explicar por que isso acontece. Está vendo essa bancada aqui só com plantas grandes, plantas cheias de copa, cheias de galho? Este galho aqui está num local pouco ventilado. Plantas grandes, muito próximas, muita folhagem, não chega luminosidade, não chega ventilação suficiente aqui. E aí acaba acontecendo o que? Um efeito mini estufa, muita umidade, pouca ventilação, pouco sol, a planta começa a adoecer, começa a se propagar fungos. Então o que eu tenho que fazer aqui? Ou eu podo toda essa bancada ou eu abro mais espaço, afasto uma planta da outra. Isso aqui também acontece se você deixar sua planta num local muito sombreado. Ah, está chovendo demais, eu vou levar minha planta para a varanda, eu vou levar minha planta para uma garagem, para um canto aí da casa, né, sombreado, onde não vai pegar tanto sol e luminosidade. Por um lado está certo, mas se você deixar a planta lá vários dias, várias semanas, vai acontecer a mesma coisa. A rosa deserta, ela precisa de 5 a 6 horas de sol por dia. Então quando você mantém a planta em um local muito sombreado e pouco ventilado, acaba também ocorrendo o que? Esse enfraquecimento da planta e ela começa a sofrer ataque de fungos, começam as folhas a amarelar. Eu preciso fazer, ter essa consciência de fazer essa abertura no período chuvoso, mudar a posição das plantas, ver a posição do sol, ver de onde vem a chuva, de onde vem o vento, para ter aí o melhor, tirar o melhor proveito das plantas. E quando eu disse que nem tudo são flores no cultivo de rosa deserto, no período da chuva arada, eu também estava me referindo a esse problema aqui. Está vendo essas plantas? Está vendo alguma flor? Não tem flores. Vem a chuva pesada e derruba as pétalas, estraga a flor. Como também ocorre isso aqui, os botões, os ápices florais, eles chegam a sair, só que muitas vezes não chega nem a se desenvolver até metade do estágio do botão. O botão antes acaba o que? Morrendo por apodrecimento. Seja por água, os fungos, as bactérias proliferando na planta, a planta não seca, muita umidade, pouco sol, pouca ventilação, como também pelo ataque de insetos. Por isso que você no período chuvoso tem que ter um cuidado redobrado com iscas. Usar muita isca, seja o tipo que for, seja essa com colo, qualquer outro método que você tem aí na sua casa, para tentar manter as plantas o máximo possível protegidas. Porque as pragas trazem doenças, elas trazem fungos, bactérias, vírus. Também é muito importante você estar passando enxofre, né, cada 15 dias no período chuvoso. E aí você acaba não tendo botões. As minhas aqui no período chuvoso, elas param de florir por causa desse problema de desenvolvimento. Daí a importância de você ter uma estufa. Mas 95, 99% das pessoas não tem estufa em casa. Mas o ideal para você ter flores o ano inteiro é você ter uma cobertura. Ter aí uma estufa para você controlar a sua umidade, a luminosidade. Não ter esse contato tão intenso com a água da chuva. E aí você vai ter flores o ano inteiro. E aqui, pessoal, eu trago para vocês um dos clássicos do período chuvoso. Que é o apodrecimento de galhos de rosa do deserto, tá? Algo muito comum de acontecer no período chuvoso. E que traz aí um grande risco para a sua planta. Essa daqui eu já fiz a poda. Já removi a parte doente. Olha só, bem na junção aqui na forquilha. Olha o tamanho desse apodrecimento. Que é muito característico. Muito comum de acontecer no período chuvoso. Então você precisa fazer sempre a sua vistoria. Dispicionar as suas bancadas, os seus vasos. Pelo menos aí uma, duas vezes por semana. Porque no período chuvoso é certo que vai haver o apodrecimento das plantas. Por causa desse acúmulo de umidade. Esse acúmulo de sombra, falta de ventilação. É o momento propício para ocorrer essas lesões. Esses ataques por bactérias, fungos. Enfim, todos os agentes que vão comendo o tecido da planta. Vão se alimentando dela. Não chega a matar. Chega num momento que o galho, a própria planta. Quando o pandridão chega perto do caure. Ela consegue neutralizar e cria uma cicatriz. Uma amputação natural. Só que mesmo assim, você não vai correr o risco. Se você viu, identificou o problema. E também porque essas lesões demandam energia. Acabam afetando muito o sistema imune da planta. Afetam a floração. Afetam o desenvolvimento. Então, quanto antes você agir, melhor. Muita gente fica desesperada sem saber o que vai fazer. Achando que a planta está toda podre. Que vai morrer. E é algo muito simples. Você vai vir aqui e vai simplesmente podar. Um estilete higienizado. Vai tratar com a canela em pó ou com a cola instantânea. E esse material contaminado, você vai descartar ele. Para não ter nenhum perigo aí de contaminar o seu cultivo mais. Viu aí que o período da chuva não traz só malefícios? Também traz benefícios? Pois é. A rosa do deserto é a planta do equilíbrio. Ela não gosta nem de seca. Período de calor extremo. Como também não gosta de muita chuva. Umidade em excesso. Então, se as suas plantinhas aí no período chuvoso. Não estão tão bonitas. Estão sem flores. Não desanime. Lembre-se que após a tempestade. O sol sempre volta a brilhar. Até o próximo vídeo. Bom cultivo, pessoal.